oi pessoal vou mostrar primeiro umas fotos da internet e depois vou comentar sobre elas só pra vocês verem ó pensei no google tá vendo rosa cristalina que linda né com color voltinho cerulha patrícia é kelly cristina gravatinha flamia do ilha aqui ó alba cainã e alba rainha da canastra marimbondo aqui é a flamia flamia taíde é uma planta bem rara viu pessoal de você vê se você quase na internet pra fotos dela entendeu só conhece pelo nome alba cainz maria amélia e acabou agora vou comentar um pouco pra vocês agora vou mostrar as plantas pra vocês é nas mais antigas pessoal isso aqui pessoal com color voltinho tá vendo super bem desenvolvida já veio assim pra mim só deu esse broto aqui super bem tratado tá vendo cadê esse falso bulbo aqui né mas nas próximas ela já vai desenvolver melhor isso aqui pessoal tem pessoas que tipo assim às vezes assim ai eu não vou comprar uma planta dessa tipo pra mim pessoal é às vezes compensa mais eu pagar barato numa planta assim do que eu pegar e pagar tipo 500 reais 600 reais entendeu mil reais entendeu tipo é muito dinheiro pra mim sabe essas plantas é sonho pra mim gente é sonho entendeu eu sempre quis ter plantas nativas mas nunca tive a oportunidade de ter entendeu a única que eu tenho assim nativa mesmo assim melhor assim assim é a serra do limoeiro né que eu peguei com o doutor ricardo né que é uma das matrizes dele essa daqui é rosa cristalina gente eu comprei essa mudinha aqui ó tá vendo quando a gente compra a gente já sabe como tá ele pega e mostra tipo tamanho entendeu ele mandou essa traseira tá vendo se a casa desse é um bo ele mandou esse aqui é muito difícil ver pessoas assim viu o pessoal eu vou falar para vocês é normalmente a pessoa não tá nem aí para você entendeu vai ser que você quer beleza é isso aí você vai ter ele não ele é bem atencioso nesse tipo para conversar com vocês sobre o que você vai levar entendeu ó suave gravatinha nativa tá vendo eu fiquei bem bem feliz com a muda entendeu muito feliz tá vendo isso aqui pessoal vai demorar acho que um ano dois anos para florir ainda então tipo assim para mim não tem tanto problema porque eu tenho outras plantas adultas entendeu olha que bonito esse broto tá vendo isso aqui é o abcês maria amélia tá vendo olha que bonitinho daqui veio plantado mas eu acabei replantando flama e ataíde nativo tá vendo ó que corte bonito e não vai ver floração que vai ser um falso bubo claro mas ela se envolvendo daqui uns dois anos eu acredito que ela já já flora e aqui pessoal a rainha da canastra gente isso aqui para mim é uma das plantas símbolos sabe tipo sempre quis ter mas a gente nunca tem assim sabe é só aqueles sonhos que você tem de tipo eita isso aí eu nunca vou conseguir realizar conseguir realizar entendeu como vocês viram a foto que eu mostrei na da rainha da canastra é uma planta bem legal né vale muito a pena comprei pessoal dois bobinhos tá vendo as vezes é melhor você ter dois bobinhos do que você não ter nenhum ou você quer comprar uma planta muito grande e pagar muito mais caro né vou mostrar para vocês pessoal olha que linda pessoal uma catreva alquiliana semialba ela deu muito melhor do que normalmente ela dá né então para a gente que tipo coleciona orquídeas né vale a pena a gente ter essas plantas melhores melhores assim é plantas famosas no caso né é coisas que a gente pelo menos eu é nunca imaginei ter entendeu sempre via há um tempo atrás conversei com uma moça né uma senhora no whatsapp aí ela comentando ah eu tenho a alba cainã gente sabe sabe quando você fica assim sabe quando você fica olha lá tem a alba cainã olha que sonho entendeu imaginando assim nunca vou ter essas coisas entendeu e hoje ficou muito mais fácil entendeu é você ter essas coisas é são plantas raras entendeu por que raras porque não é todo mundo que tem né é diferente de um cruzamento que faz cem filhos entendeu cem não mil filhos dois mil filhos entendeu agora é uma uma mudinha uma planta você vai é só cortes que você vai fazer entendeu então essa é a rainha da canastra tá vindo um brotinho aqui provavelmente vai vir um brotinho muito fraquinho né mas nos próximos como eles já tem em reserva tá uns brotos bonitos isso aqui é o broto da frente pessoal ele disponibilizou os brotos da frente os dois brotos da frente como é já uma planta mais como chama já é broto da frente vai desenvolver muito melhor pra começar a pegar raiz então isso aqui provavelmente daqui uns dois anos já tá florindo dois anos que eu falo pode ser que até o ano que vem ela já esteja florindo se ela desenvolver bem entendeu aqui pessoal vou mostrar um brinde pra vocês no vídeo que eu fiz eu acabei falando acho que ele não mandou a alba cainã ó essa é a mudinha de alba cainã aí você fala que coisinha feia isso aqui foi um brinde tá pessoal ó tem gema aqui e tem gema aqui aí você fala isso aí não vai nem sobreviver gente isso aqui é uma questão de sorte alba cainã é uma planta que eu é uma planta bem famosa muita gente não tem né é uma planta bonita no caso na minha opinião sempre quis ter tudo bem que pra uma plantinha dessa daqui florescer às vezes demora tipo uns três quatro cinco anos gente mas se ela florescer já tá bom se ela brotar ótimo eu já vou ficar muito feliz entendeu então é um brinde que eu fiquei muito feliz né e é só cuidar agora só manter a umidade aí você fala assim mas você não colocou nenhum esfagno gente eu costumo molhar duas a três vezes por dia então é falta de umidade não vai ter e logo ela brota e logo ela enraiza o que mais aqui pessoal ó aqui é suavíssima Kelly Cristina gente isso aqui pessoal é uma planta que tá vendo você fala ai tira o botão vai estragar a planta vai matar a planta gente tá bem formado já veio praticamente assim sei disso sei bem o que é isso né é mas eu vou deixar né tá vendo ele ainda falou de tirar eu falei não pode deixar porque é ficou dois dias só na caixa foi bem rápida a entrega e agora tá aqui né logo vai entrar o frio então Kelly Cristina pessoal é outra planta que você vê o pessoal postando a filha de Kelly Cristina e você fala assim olha que planta linda e você pensa assim nunca vou ter uma planta dessa entendeu mas a gente uma hora a gente consegue gente então eu tô muito feliz eu tenho gravatinha Kelly Cristina tem duas flamas ó a taíde e aqui pessoal a flama é William tá vendo olha que bonitinha mudinha aí você fala ai que mudinha pequena gente você imagina que é uma planta nativa né então tipo assim como a gente consegue a muda vamos supor eu pego e vou fazendo cortes não fica a traseira outra hora vai ficar a frente e ela vai brotando e assim vai fazendo vai fazendo as mudas esse aqui é um nobiler né igual comentei no vídeo que ele mandou pra mim fazer um teste eu comentei que normalmente nobiler aqui no meu cultivo não vai muito pra frente mesmo aqui sendo muito muito quente eu costumo molhar bastante as minhas orquídeas né porque molhar como vocês viram é só na madeira pra não correr muito risco então eu molho bastante aqui outra mudinha pessoal que daqui uns 10 anos ela floresce olha isso aqui pessoal é a cerulha patrícia gente sonho de consumo entendeu é uma traseira como vocês podem ver ela já tava com o brotinho e ela tá tá dando um outro brotinho tá vendo quando ela enraizar quando ela for pra frente ótimo mas tudo isso aqui pessoal já comprei sabendo entendeu já comprei sabendo que vai demorar já comprei foi tudo conversado não foi uma coisa tipo assim ai fui enganado não isso aqui foi tudo mostrado tudo certinho entendeu aqui pessoal uma coisa que eu não esperava ó cerulha marimbondo o que que é isso aqui pessoal você fala assim ai plantinha isso aqui é uma traseira como vocês podem ver tá vendo ele fez um corte tem uma gema boa aqui e outra gema boa aqui então por que aí você fala por que tem esses esses bubos feios o que acontece gente esses bubos feios é reserva por que pra planta brotar pra ela sofrer menos entendeu então por isso tem esses bubos aqui fez o corte da frente com o resto da planta e ficou assim entendeu pra planta não sofrer tanto se eu deixasse só 3 bubos aqui provavelmente a planta ia sofrer muito mais né assim que esse monte de bubos ela vai te vai deixar esses bubos mais magrinhos e vai brotar só de consumo também pessoal quem diria que um dia ia ter isso aqui entendeu mas ó de todas aqui pessoal aquilo que eu mais sabe como eu falei é isso aqui pessoal ó alba caindo não sei pessoal é uma coisa que sabe eu sempre quis ter sabe isso aqui também ó o barranha da canaça não sei se eu fissurado por albas né é então basicamente é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês fiquei muito feliz com a compra né tô tipo maravilhado né tipo são orquídeos ótimos na minha opinião né hoje eu já tenho um pouco de como chamar um pouco de experiência né um pouco de habilidade entendeu já não sou mais tão zeorê igual eu era antigamente né então tô bem satisfeito pessoal as vezes você olha e fala assim ai mas é tão pequenininho gente mas imagina uma coisinha tipo isso aqui tá vendo isso aqui é um bloco traseiro gente isso aqui é a mesma coisa de você comprar uma mudinha e esperar ela ela pegar e florescer mas isso aqui é uma mudinha de uma planta adulta que você já sabe o resultado entendeu essa é a minha visão entendeu é igual esse aqui por exemplo tá vendo ó esse de patrícia aqui tá vendo é a mesma coisa eu comprar vamos supor uma mudinha assim ó tá vendo ó ó tá vendo ó é quase a mesma coisa mas essa daqui eu sei o que que é é a cerulha patrícia entendeu sonho de consumo né então agora pessoal eu tô muito mais feliz né porque tem né cerulha patrícia cerulha marimbondo tem duas flâmias chique demais né é tem suaves tem o álbum entendeu tem o com color tem essa essa rosa cristalina também é muito bonita né tem albessens duas albessens a serra do limoeiro e essa albessens maria amélia então tipo assim daqui uns três quatro anos gente eu vou ter umas plantas chiques aqui entendeu floridas entendeu mas tudo a gente começa é tudo tem um começo né isso aqui daqui uns anos vai virar toceiras né então as vezes você fica pensando é tipo assim se você tem dinheiro para comprar uma planta gigantesca pagar uns por mil reais num corte um corte um corte enorme sabe uma planta compre ótimo mas quando você não tem muito dinheiro sabe as vezes tipo assim o que eu paguei em tudo isso aqui tem pessoas que tipo daria numa planta só entendeu e nem sabe é e nem choraria entendeu mas cada um tem sua situação financeira entendeu o que eu tenho para falar do Josuel ele é uma pessoa como nós entendeu é tipo cara muito fácil de lidar muito fácil de conversar tudo é conversado não é uma coisa tudo que eu comprei foi tudo conversado não foi uma coisa ai vou mandar isso entendeu igual isso aqui ó esse brinde aqui gente eu fiquei muito feliz né muitos vai olhar e vai falar assim ai ai que dó vai salvar essa planta gente isso aqui é a boa cair não gente olha entendeu isso aqui é ouro ouro olha isso aqui pessoal ó rainha da canastra quando você vai ter uma rainha da canastra em casa quando igual olha isso aqui pessoal ó só a vicaria e cristina gente quando eu ia ter uma planta dessa entendeu comprar cruzamentos é fácil você comprar cruzamentos agora você tem uma planta dessa é uma coisa que é uma coisa que eu mesmo nunca sonhei ter entendeu tenho plantas nativas muito poucas entendeu ó pra falar igual eu falei da serra do limoeiro eu tenho mais umas duas tipos entendeu uma que eu peguei do castelato uma que eu peguei também no do orquidário imprudente né o orquidário do do nagata no caso que são plantas tipo antigas assim tipo assim é um orquidário que como que eu vou dizer pra vocês imprudente do nagata ele tem vamos supor um bubophilum ele pega e vai fazendo mudas daquilo ali entendeu tipo assim então essa minha planta tipo assim muita gente devia ter entendeu por quê porque ele vai fazendo mudas tipo assim e tem muitas plantas que era do que eram do falecido pai dele entendeu que já sabia que já mexia com cruzamento há muitos anos atrás entendeu então as coisas nativas que eu tinha era isso entendeu hoje não hoje eu posso saber olhar assim falar assim ó a minha felicidade então pra quem se interessou pra quem quiser saber mais é só procurar o Josuel conversar entendeu conversar não arranca pedaço conversar é só conversar tudo na educação viu pessoal não precisa ser vamos supor é não precisa por pessoas grossas entendeu não precisa ser grosso é igual eu tô mostrando tipo assim as vezes uma plantinha dessa aqui ó pra mim é ouro as vezes pra você você olha e você vai falar assim não não entendeu entendeu é igual eu falei um corte de uma planta nativa como você vai aumentar ela é através de cortes entendeu ou frente ou traseira entendeu é assim só o que você tem que ver o que normalmente você vê gemas boas tá vendo ó igual aqui a gema ainda tá boa tá vendo ó tá verdinha entendeu ela vai brotar pode ser que demore pode ser que brote entendeu se você fizer um corte tem tudo isso entendeu é muita questão de sorte muita questão de cuidado e meu vídeo tá com 17 minutos e é isso pessoal gostou do vídeo inscreva-se no canal e até a próxima tchau